A raiva é uma doença viral grave que acomete mamíferos em geral, inclusive os seres humanos, e caracteriza-se por uma inflamação progressiva e aguda no cérebro que pode levar à morte. Se você foi mordido ou teve contato com um animal suspeito, saiba como proceder no Como Eu Faço de Hoje. A pessoa tende a procurar algum serviço de saúde quando ele sofreu algum acidente com algum mamífero, seja doméstico ou silvestre. Principalmente mordidas, arranhaduras, seja com um cachorro, com um gato, seja com algum animal de grande porte, um equino, um bovino, um suíno, que a gente já acontece, ou animais silvestres. O contato é mordido, arranhadura com um macaco, com um gambá, que a gente encontra aqui na nossa região, aqui dentro da cidade, capivara também, outros mamíferos silvestres, e principalmente com o morcego. O morcego também, se acontecer um acidente, seja um morcego que pode ser que não se alimenta de sangue mesmo, que muitas vezes as pessoas ficam achando que é só o morcego que se alimenta de sangue, mas outros morcegos se alimentam de frutos, de insetos, que tem outros hábitos alimentares, mas se você levar uma mordida, uma arranhadura, ou mesmo você tiver o contato direto, você relar nesse morcego sem nenhuma proteção, e você tem que procurar um serviço de saúde, que lá eles vão avaliar se tem a necessidade de fazer algum tratamento de raiva ou não. A observação dos animais com o devido distanciamento é importante em casos suspeitos. Se o animal, se for o morcego, se eu vejo que o morcego está com um comportamento suspeito, que a gente fala, morcego seja ele, se ele estiver vivo ou morto, se ele estiver caído no chão, se ele estiver pousado ou voando, no lugar onde está batendo claridade, na luz do dia, no sol, ele está voando assim, ele está pousado no lugar onde está batendo sol, o morcego que ele está grudado ou pousado no lugar baixo, próximo do solo, isso mostra-se comportamentos suspeitos que ele pode estar com a doença raiva. Então é importante comunicar as zoonoses, pode entrar em contato conosco, a gente também tem o nosso serviço de sistema de plantão, que é finais de semana, que é pela Defesa Civil, número 199, tem o nosso horário também de expediente, que a gente atende esses casos. E animais, outros animamíferos silvestres, se a pessoa sofreu um acidente e esse animal vir a óbito, se ele morrer depois de acontecer esse acidente, ou mesmo foi encontrado, seja numa via pública, seja num parque, seja dentro da residência da pessoa, algum mamífero silvestre morto, pode comunicar as zoonoses que é importante a gente investigar se a questão da vigilância da raiva, o diagnóstico, é importante para pelo menos a gente saber se esse animal não morreu dessa doença ou não. Ter o vírus da raiva não significa ter a doença desenvolvida. Nem todo animal, ele também, a maioria desenvolve a doença e acaba morrendo, assim como o homem pode acontecer, mas é importante, assim, os animais evitar ter o contato, ter essa exposição, muitas vezes que nem o morcego mesmo, outros animais silvestres, macacos, gambás, cachorro do mato, raposinha, muitas vezes as pessoas gostam de alimentar esses outros animais, ou mesmo manejar, pegar esses animais, brincar ou acudir, acontece vários acidentes desse, então, assim, que esse animal pode estar com a doença sem ainda estar apresentando sintomas, então é importante evitar ter esse contato com esses animais, não mexer com eles, não um estímulo que nem para mamíferos silvestres, os animais silvestres, a gente fala para evitar ficar alimentando eles, porque para não ter essa exposição, esses animais, eles encontram muito alimento aqui na cidade, sabe? Em caso de suspeita, saiba para onde se dirigir. No serviço de saúde, o serviço de saúde do município que fazem esse tipo de avaliação e começa o tratamento, no caso, começa com a vacinação, no município nós temos o centro de saúde, então, todo centro de saúde, aconteceu um acidente, pode procurar a unidade de saúde que fazem tratamento de raiva, é o centro, começa o tratamento, é o centro de saúde e também temos, além do centro de saúde que funciona durante o nosso horário, durante a semana, no horário de expediente, nós temos a UPA, na unidade de pronto atendimento Sérgio Arouca, lá na região do Campo Grande, então, essa unidade, um pronto-socorro que funciona, final de semana, feriado, a pessoa sofreu algum acidente desse, ela pode procurar essa unidade de saúde para poder fazer.